Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista Sejam todos muito bem-vindos O Náutico encerra a primeira fase da Copa do Nordeste como mandante Sem saber o que é vencer nos aflitos Com o empate de hoje diante do CRB Empatou contra o Ceará, duas derrotas contra Botafogo da Paraíba e River E mesmo assim com o que o grupo oferece, o Náutico Grupo B da Copa do Nordeste A equipe Alvi Rubro ainda tem chances de classificação Hoje estaria nas quartas de final para um duelo duríssimo contra o Bahia em Salvador Mas desperdiçou uma ótima oportunidade de garantir a vice-liderança Depender apenas de si para garantir um jogo em casa Diante de seu torcedor nas quartas do Nordestão Chance desperdiçada, bola para frente E é tentar na quarta-feira, mesmo jogando fora de casa Um bom resultado para garantir entre as quatro melhores equipes da chave E consequentemente avançar a segunda fase da Copa do Nordeste Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo Este é o canal do futebol pernambucano O canal do Anderson Batista Se inscreva e deixe o like neste conteúdo Inicialmente, antes de falarmos sobre a bola rolando Propriamente dita A gente tem que deixar aqui o nosso repúdio A nossa insatisfação com a ação do Batalhão de Choque Hoje no Estádio dos Aflitos Por conta de uma manifestação pacífica do torcedor Contra a Federação Pernambucana de Futebol Contra a pessoa do Evandro Carvalho E com razão pelo momento pífio, ridículo, esdrúxulo Que o futebol pernambucano vive Não tinha ninguém com algazarra Apenas faixas indicando a vergonha Que estamos passando a nível regional E principalmente a nível nacional Mas as faixas foram tiradas de maneira truculenta Um torcedor ainda foi recolhido E não vimos em momento algum confusão Ou um problema a mais nas arquibancadas dos aflitos Então deixamos aqui o nosso repúdio A essa atitude Que nada mais foi do que uma insatisfação De um torcedor que já está chateado Um torcedor que infelizmente Vê suas diretorias aqui no estado Coniventes com a ação da Federação Pernambucana de Futebol Na pessoa de Evandro Carvalho Sobre o jogo Uma partida aberta desde o começo A gente percebeu que Tanto Nautico como CRB tiveram oportunidades De chegarem a esse placar E é bom a gente destacar que Foi uma partida também cheia de erros Mais uma vez O Nautico não fez um primeiro tempo satisfatório Já tem sido comum Essa equipe do técnico Alan Al Não consegue desenvolver Tecnicamente Um jogo propositivo e aceitável Aos olhares do torcedor E a equipe do CRB Também não fez aquele grande jogo Porém competiu Porém dentro das perspectivas Da equipe do técnico Daniel Paulista A qualquer momento A equipe alagoana Poderia quem sabe Beliscar O Nautico E chegar A abertura do placar A primeira chance Nem tão perigosa assim Foi do Nautico com o Souza E o que mais me tem chamado a atenção É que Souza Arnaldo Alguns zagueiros Em jogadas De bola aérea Tem se consolidado Como os finalizadores Do Nautico Em detrimento aos atacantes Os atacantes Alvirubros Não tem Incomodado As defesas adversárias E É mesmo É meio que uma inversão Das funções Em campo E a primeira chance Do Souza Não levou perigo A meta do goleiro Matheus Albino Mas minutos depois A gente já viu Uma finalização Do Anselmo Ramon Que só precisa De uma bola Duas bolas Pra Colocar o CRB Em situação Confortável E por pouco Aceitou a trave Do goleiro Wagner Por algum detalhe Ali Não colocou A equipe Do Galo Da Pajussara Em vantagem Nos aflitos Mas o jogo Foi se arrastando Não criou Mais uma grande Oportunidade Ao longo Dos 20 30 minutos CRB Também não Foi muitas Trocas de passe Muitos erros Como dito Há pouco Jogadas laterais Mas jogadas Que não tinham O seu complemento Até que Na reta final Da partida O jogo Ganha um pouco Mais de emoção Aquela grande chance Que o Náutico Teve Cruzamento Do Arnaldo Achando o Cleo Silva Dentro da área Poderia ter mudado O panorama Do jogo Ali Porque Cleo Silva Marcando aquele gol Dando um a zero Ao Náutico Naquele momento Da partida Sem dúvida Alguma O jogo Tinha ganhado Outros áreas Outros contornos Finais Com o trelo Do apito Só que Ele desperdiça A chance E depois Desse desperdício De chance O CRB Teve duas oportunidades De chegar Ao primeiro gol Uma foi desperdiçada Uma o Wagner Defendeu Num chute cruzado De novo Do Anselmo Ramon E a boa defesa Do goleiro Wagner Mas A segunda tentativa Num equívoco Da defesa Do Náutico De um cara Até que vinha bem No jogo Nitidamente Luiz Paulo Não estava comprometendo Náutico Que perdeu Diego Matos Por conta De um problema muscular Vai ser reavaliado Pelo departamento Médico Alvir Rubio E é uma baixa Significativa Em caso de lesão Um jogador Que vinha se consolidando Como titular E fazendo esse Esse doblete No lado esquerdo Com o Luiz Paulo E o Luiz Acaba num equívoco Tentando recuar a bola Pro goleiro Wagner A bola sobrou Nos pés Do GG Meio que Inclusive Teve a sua primeira Oportunidade em campo Finaliza E coloca o CRB Em vantagem A gente sabe Que quando a fase Não é boa E individualmente O Náutico Tem Esses problemas Jogadores Que não fortalecem Esse conjunto A gente não percebe Um conjunto sólido Da equipe de Alain Al Já há um bom tempo E individualmente Tem suas falhas Que comprometem Até o andamento De um jogo Um lance isolado Que pode colocar O Náutico Em maus lençóis No começo Do segundo tempo A partida volta No mesmo panorama Do término do primeiro Com o CRB em cima Com o CRB buscando As tentativas Ofensivas Ainda sem Chances claras De gol Que pudessem Incomodar o goleiro Wagner A primeira foi Já nos pés Do Hereda Mas aí o Náutico Já tinha marcado Seu primeiro tento Numa primeira jogada Trabalhada do Náutico No jogo Arnaldo vai até o fim Vence a marcação A bola sobra Para Marco Antônio Que também não desiste Da jogada E depois a assistência Para dentro Depois de Uma bela trama Ali pelo lado direito Sobrando a bola Ali para O Paulo Sérgio Que finaliza E no cantinho Do goleiro Matheus Albino Dá ao Náutico Esse empate Paulo Sérgio Que já muito Criticado Pelo torcedor Tomou o terceiro Amarelo Hoje Não enfrenta O América de Natal Já não vai enfrentar O esporte No sábado Na primeira decisão Do Pernambucano E só volta A campo Agora Se o Náutico Garantir A vaga Na Copa do Nordeste Nas suas quartas De final Obviamente Que no segundo jogo Da decisão Do estadual Lá no dia 6 de abril Ou seja Jogar oficialmente Para Paulo Sérgio Só no mês Que vem E isso gerou Muitas críticas Do torcedor E com razão Nas redes sociais A gente viu A situação também Do técnico Alan Al Acabou sentindo Um problema De diarreia Não ficou A beira do gramado Flávio Alves Foi quem comandou A partida O seu auxiliar Muito criticado Também Pela escolha Na saída Do Diego Matos E a entrada Do Raiva Negas Para o torcedor Alvir Rubro Quem sabe Até a entrada Do Fernandinho Teria amenizado A situação A entrada Do Cauã Maranhão Era pedida Do torcedor A entrada Do Talicinho Também Seria uma boa Mas até O próprio Raiva Negas Que entrou ao longo Da partida Foi substituído No mesmo jogo E mais uma Atuação ruim Do atacante colombiano Que até Em alguns momentos Dá a impressão De que contribui Para esse trabalho De recomposição Mas a gente percebe Para uma função Criação A entrada Do Cauã Maranhão Com o próprio Talicinho Depois a entrada Do Wendell Lessa No meio Dando quem sabe Uma oxigenação No setor Mas nada Que pudesse Gerar perigo De fato Para a defesa Do CRB E isso fez E isso fez com que A equipe A equipe alagoana Também tivesse Espaços Para atacar Por isso que eu digo Que o jogo Foi um jogo aberto Um jogo franco Onde a qualquer momento Algo de diferente Poderia acontecer O Nauco Poderia chegar Com uma chance Para matar a partida O CRB Teve oportunidades Como eu falei Da bola na trave Do Hereda Uma chance Que o Facundo Labandeira Saiu cara a cara Com o Wagner Ali Uma bola Que poderia ser Arrematada De maneira diagonal Ele acabou desperdiçando Essa chance Então foi um jogo Onde as equipes Elas tiveram As oportunidades Necessárias De saírem com o placar Mas Do meio para frente Elas acabaram pecando Principalmente o Nauco Por estar em casa E com a responsabilidade De buscar esse placar Diante de um adversário Mais complicado E diante da situação Da sua tabela No grupo B Que daria a condição Ao Nauco De hoje ser o vice-líder E depender apenas de si Na última rodada Da Copa do Nordeste Então o Nauco Segue na quarta posição Sete pontos Vai até Natal Enfrentar o América Sem Paulo Sérgio Sem Marco Antônio Que tomou o terceiro amarelo Mas com a responsabilidade De buscar Um bom resultado Uma vitória Até porque Em caso De um tropeço Ao virubro Na quarta-feira O Nauco Vai depender De outros resultados Como por exemplo A derrota da Juazeirense Que hoje venceu O River Para o esporte Depender de uma vitória Do vitória Contra o 13 Então Passa a não ser Apenas uma responsabilidade Ao virubra Mas também Algo que vai impactar Em outras partidas E isso não é nada positivo E o Nauco Fora de casa Vai tentar Quem sabe Buscar Esse placar E a única vitória Que o Nauco Conseguiu Em sete jogos Nesta Copa do Nordeste Algo que alenta O torcedor Nesse momento De instabilidade Da equipe Foi fora de casa Então O Nauco Queimar com esse compromisso Diante do América Fora É de uma certa forma Tentar esplacar Porque Só a vitória Interessa O empate A classificação Ficará aí na cota Da dependência De outros resultados A gente agora Quer a opinião Do torcedor Algo virubro Aqui dentro Do canal Do Anderson Batista Se inscreva Deixe o like Neste conteúdo E Além disso A sua opinião Jogo de hoje Pontos positivos Pontos negativos E o que o Nauco Precisa fazer Para vencer O América de Natal Na quarta-feira Na Arena das Dunas Comenta à vontade E se inscreve Este é o canal Do futebol Pernambucano O canal do Youtube Do Anderson Batista Até mais